Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos quartos da Universidade Pereira de Santana. Com enorme alegria que a gente recebe vocês mais uma vez no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. E hoje nós teremos aulas de Matemática e Ciência da Natureza. Vamos lá? Hoje nós falaremos sobre os microrganismos e sua ação nos seres vivos. E para iniciar, a Pró trouxe aqui para vocês um vídeo onde nós iremos falar sobre o que são esses microrganismos. Vamos lá? Smile and Learn Vocês sabem o que são microrganismos e quantos tipos existem? Vamos aprender. Existem organismos formados por uma única célula, denominados organismos unicelulares. Esses organismos são muito pequenos, é por isso que eles são chamados de microrganismos, embora também sejam conhecidos como germes ou micróbios. Para observar os microrganismos, precisamos de instrumentos específicos, como o microscópio, por exemplo. Os microrganismos podem ter muitos tamanhos e formas. Alguns pesquisadores da antiguidade já se perguntavam se doenças humanas poderiam ser causadas por organismos que não podiam ser vistos a olho nu. Assim, começaram as pesquisas sobre microrganismos. Anton van Leeuwenhoek foi o primeiro pesquisador a começar a analisar microrganismos no século XVII. Com a ajuda dos microscópios e das suas pesquisas, outros cientistas continuaram estudando a origem das doenças e como podem ser tratadas. Alguns tipos de microrganismos são Bactérias, vírus e fungos. Bactérias São células procariontes. Elas não têm núcleo. Algumas bactérias são úteis na alimentação, por exemplo, para fazer iogurte e queijo. Outras bactérias, por outro lado, são prejudiciais e podem causar infecções. As bactérias são tratadas com antibióticos. Podem ser transmitidas de várias maneiras. Vírus Eles não são seres vivos. Para realizar as funções vitais, precisam de um hospedeiro, ou seja, outro ser vivo. São muito menores que as bactérias. Às vezes podem infectá-las e viver dentro delas. Alguns vírus causam doenças como a gripe e a catapora. Para evitar as doenças transmitidas pelos vírus, é importante se vacinar. Não existem vacinas para todos os vírus. Fungos Alguns fungos são micro-organismos maiores que as bactérias e os vírus. Podem ser encontrados no ar, nas plantas e na água. Alguns, como o fermento, são utilizados para elaborar alimentos. Certamente vocês já viram mofo em alguma fruta ou no pão. Isso é um tipo de fungo. Como já sabemos, os micro-organismos podem estar em qualquer lugar, já que não podem ser vistos a olho nu. Para evitar doenças e não se infectar, os hábitos de higiene são muito importantes. Vocês já são especialistas em micro-organismos. Vocês sabem como diferenciar bactérias, vírus e fungos. Até a próxima! Então, o que são micro-organismos? Também chamados de micróbios. Apresentam geralmente dimensões tão pequenas que só podem ser vistos ao microscópio. Geralmente, normalmente, eles são unicelulares. Por isso que eles são chamados de micro-organismos, micro de minúsculo, muito pequeno. São organismos que são vistos apenas a partir do microscópio, de tão pequeno que eles são. Normalmente, eles são unicelulares. Só que outros podem apresentar mais que uma célula. Apresentam grande diversidade em formas, tamanhos. Podem ser divididos aí em cinco grupos. Os micro-organismos, então, são aí os vírus que são considerados organismos não vivos. Por quê? Porque eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus, eles não contêm células, não possuem células. São seres acelulares. A célula, ela é a unidade da vida. Ela é a unidade base da vida. É a partir da célula que se gera a vida. E o vírus, ele é acelular, ou seja, ele não tem célula. Por isso que ele ainda não é considerado ser vivo pela maioria dos cientistas. As bactérias também são micro-organismos, protozoários, algas microscópicas, né? E os furgos, todos eles aí, esses cinco seres, né? Onde a gente tem o ser não vivo, o ser e o vírus, e os outros quatro seres vivos, são chamados de micro-organismos. Um pequeno número de micro-organismos pode provocar doenças dos seres vivos. A esses micro-organismos chamamos de micro-organismos patogênicos. Lembrando que tem micro-organismos que são benéficos, que trazem coisas positivas para a nossa vida. Que é o caso dos micro-organismos, das bactérias que vivem no nosso intestino, que é o chamado de flora intestinal, que ajudam aí na absorção, né? No processo digestório. Essas bactérias, elas auxiliam nisso. Então, são bactérias do bem, vamos dizer assim. Porém, tem outros tipos de micro-organismos que são micro-organismos causadores de doenças. São chamados de micro-organismos patogênicos, né? Então, existe um pequeno número desses micro-organismos que causam doentes. Que são, no entanto, aí, portanto, né? Micro-organismos patogênicos. São casos de alguns vírus, vírus, né? Em si, bactérias, algumas bactérias, alguns protozoários e alguns fungos. Mas como é que os micro-organismos, eles entram no nosso corpo? Essa transmissão acontece a partir do ar, a partir de alimentos contaminados, água contaminada, o contato direto com esse micro-organismo. E ainda, através de agentes portadores, são chamados de vetores. São insetos, por exemplo, que tem ali, no caso, o micro-organismo, que pode ser um protozoário, por exemplo. E, através da sua picada, ele acaba depositando ali, através da própria picada, ou então, de fezes, né? Como é o caso do barbeiro, que fica e depois deixa os seus fezes ali. E, quando a gente recebe uma picada, a nossa ação, voluntária, involuntária, vamos dizer assim, é já, você já ir coçar o local, né? Ou tentar tirar os petos dali. E, nesse movimento, a gente acaba, devido à picada que já está ali, e as fezes que já estão depositadas ali, que ele faz ao mesmo tempo, você acaba levando essas fezes até o local da picada. E, assim, o protozoário, ele entra aí, gerando a doença de chaga, por exemplo, né? Então, temos os agentes portadores também, que são os vetores, que são esses insetos, por exemplo, os insetos, né? Como é que conseguimos proteger dos micro-organismos, nos proteger dos micro-organismos patogênicos? Como é que a gente consegue fazer isso? Nós temos defesas externas, nós temos defesas internas, né? O muco nasal e os pelos, por exemplo, ajudam aí a filtrar o ar, né? E, com isso, a gente consegue se livrar dos micro-organismos patogênicos. A própria saliva, as lágrimas também é uma forma de defesa. Os cílios da traqueia também ajudam aí a reter ali os micro-organismos, para que não chegue até os pulmões. A cera do ouvido também é uma forma aí de não deixar invasores entrar aí no nosso ouvido, né? A nossa própria pele é uma forma de defesa. O ácido estomacal, o ácido que tem no estômago, também é uma forma de defesa contra esses micro-organismos, porque ele elimina esse micro-organismo a partir de sua acidez. Além disso, nós também temos micro-organismos que vivem no intestino e também nos ajudam aí na defesa. As secreções produzidas pelo sistema reprodutor e urinário, até a forma de eliminar, também é uma forma de defesa, de proteção contra esses micro-organismos patogênicos, que são organismos causadores de doenças. Haverá formas de evitar os agentes patogênicos? Ah, sim! Por exemplo, a vacinação é uma forma de a gente criar imunidade contra esses tipos de organismos. A desinfecção do local também é uma forma da gente evitar esses agentes patogênicos quando a gente tem uma picada, quando a gente tem um corte de uma faca, alguma coisa do tipo, né? Que a gente faz a desinfecção do local, é uma forma da gente evitar esses organismos. A esterilização, né? Que acontece a partir, por exemplo, a esterilização, até mesmo o alicate de unha, né? Porque o alicate de unha, ele é um equipamento, né? Que deve ser utilizado por uma única pessoa. Eu não posso utilizar o alicate de outra pessoa, porque aquela pessoa, ela pode carregar alguma doença ali, até mesmo no sangue, né? Porque pode provocar corte, deixar vestígios ali de sangue, e com isso, algum organismo que está no sangue da pessoa, patogênico, ou um agente patogênico, pode levar para outra pessoa. Então, por isso que esse, o alicate deve ser utilizado por uma única pessoa, e quando ele é compartilhado, ele deve ser esterilizado. Assim como acontece também com os equipamentos cirúrgicos, né? Muitos micro-organismos são úteis e necessários aos seres vivos. São designados micro-organismos úteis, como as bebeduras, né? Que são utilizadas aí para a produção de bebidas alcoólicas, a droga de processo de fermentação, o pão também, né? Que é utilizado também aí no iogurte, no queijo, na produção do queijo. Alguns organismos, como é o caso da penicilina, né? Que é provocada, que é produzida aí a partir de micro-organismos. Há também os micro-organismos que vivem no nosso intestino, como é o que eu falei para vocês, que fazem aí parte da flora intestinal e ajudam aí no processo digestório. Então, nós temos micro-organismos úteis. A maioria dos micro-organismos causam mal para a gente. Uma minoria aí são micro-organismos patogênicos, que são os causadores de doenças. E vamos falar um pouquinho sobre a importância desses seres vivos. Vamos lá? Olá! Hoje vamos falar de seres bem pequenos. Tão pequenos que não é possível vê-los sem a ajuda de um equipamento. Eles estão por todos os lugares, inclusive dentro do nosso corpo. Por causa deles é que devemos lavar as mãos e os alimentos. Vem comigo nessa aventura para conhecer a importância e os perigos desses seres. Ciências da Natureza Ensino Fundamental Anos Iniciais Os micro-organismos Parte 1 Bactérias e fungos Os micro-organismos são seres vivos bastante simples, geralmente formados por uma única célula. Podem ser encontrados em todos os ambientes, inclusive no corpo humano. Vários deles são causas de algumas doenças, porém muitos micro-organismos são necessários para a manutenção da vida na Terra, que, por exemplo, realizam a decomposição. Ou seja, eles transformam restos de seres mortos em nutrientes, sais minerais e outras substâncias, que podem ser reaproveitados por outros seres vivos, fechando assim o ciclo da matéria na natureza. Os micro-organismos incluem as bactérias, os fungos, os vírus e os protozoários. Eles podem apresentar diferentes formatos. Existem micro-organismos dentro do nosso intestino que são importantes para a saúde. Além de participarem da digestão, eles protegem o corpo contra doenças. Os micro-organismos também são importantes na produção de alimentos, remédios e combustíveis. As Bactérias As bactérias são micro-organismos que podem ser encontrados em diferentes ambientes. Desde o topo das mais altas montanhas até o fundo dos oceanos. Também no corpo de animais, na superfície de lagos. Ou mesmo em rochas congeladas na Antártida. A maioria das bactérias é benéfica ou não causa nenhum mal aos seres humanos. No entanto, existem bactérias parasitas que podem causar inflamações de garganta e de orelha e doenças mais graves, como tuberculose, neumunia, cólera, sífilis, tétano, entre outras. A forma de transmissão dessas bactérias pode ocorrer de diferentes maneiras, por meio de água ou de alimento contaminado, por contato sexual ou pelo ar, quando se espirra ou tosse. Quando esses minúsculos invadem nosso corpo, o nosso organismo já se prepara para a defesa. Quando o corpo não consegue combater as bactérias, elas se multiplicam, podendo se espalhar e infectar diferentes órgãos, o que pode afetar seriamente a saúde de uma pessoa. Nesses casos, o tratamento é feito com o uso de antibióticos. Antibióticos Os antibióticos são medicamentos muito eficazes contra doenças bacterianas. Eles atuam destruindo bactérias ou impedindo sua reprodução. No entanto, quando tomados sem necessidade ou de maneira inadequada, podem levar a um fenômeno chamado de resistência aos antibióticos, que é a capacidade das bactérias de resistir aos efeitos do medicamento. Atualmente, a resistência aos antibióticos está crescendo e é uma grande preocupação mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é urgente o desenvolvimento de novos antibióticos para combater as superbactérias, que são aquelas resistentes até aos antibióticos mais modernos. Os fungos Os fungos formam um grupo de organismos muito importante para o meio ambiente, pois, assim como certas bactérias, algumas das suas espécies desempenham o papel de compositores na natureza. Dessa forma, eles fornecem nutrientes para as plantas, auxiliando no seu crescimento. Muitos fungos são visíveis a olho nu, como os cogumelos. Outros são microscópicos, como os usados na fabricação do queijo gorgonzola. Desse mesmo grupo de fungos foi extraída a penicilina, o primeiro antibiótico natural descoberto, usado para o tratamento de diversas infecções bacterianas. Outro tipo de fungo microscópico importante são as leveduras. Elas são formadas por uma única célula e estão presentes no fermento biológico comprado em mercados e padarias. Esse grupo de fungos é usado na produção de pães, cervejas, vinhos e álcool combustível, etanol. Os fungos também causam doenças em plantas e animais. Observe situações de doenças causadas por fungos em plantas e seres humanos. As micoses, infecções que atingem a pele de animais, incluindo a espécie humana, são causadas por fungos. O que comumente chamamos frieira é uma micose causada por fungos. As unhas e os cabelos também podem ser atingidos por fungos. Como prevenção, é importante enxugar bem o corpo após o banho, não compartilhar roupas e toalhas, não andar descalço em pisos úmidos e dar preferência a roupas de algodão e calçados abertos, que não retém o soar. Com essa aula você aprendeu sobre fungos e bactérias, e sua importância para a vida na Terra. E mais, que eles podem causar algumas doenças. Ficou informado sobre medidas de prevenção e sobre uso de antibióticos. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossas aulas se você gosta delas. Até mais! A nossa aula, ela se encerra por aqui. Aqui nós aprendemos um pouquinho mais sobre alguns micro-organismos, né? Esses micro-organismos que podem ser patogênicos, são aqueles micro-organismos causadores de doenças. Ou nós temos os micro-organismos no vento, que são aqueles que favorecem coisas positivas para a gente, como os micro-organismos que se encontram no nosso organismo, que ajudam na nossa defesa, ou que auxiliam aí, por exemplo, no processo digestório, né? E ainda temos os micro-organismos que fazem parte da indústria farmacêutica ou da indústria alimentícia, que são, por exemplo, o pericilin, que é o tipo de fungo, né? Que ajuda aí na produção da pericilina, que é um medicamento antibiótico. E, além disso, nós temos também as leveduras, né? São utilizadas aí na fabricação de bebidas, como é o caso da cerveja, e também na produção, no pão, né? A produção de pão. Na próxima aula, nós iremos reforçar um pouquinho mais, nós iremos falar também sobre a questão dos antibióticos, o uso de antibióticos não deve acontecer de forma aleatória, ou ir na farmácia, comprar um antibiótico, de repente, começar a utilizar. Esse medicamento, ele deve ser utilizado somente por indicação médica. Por quê, Prou? Porque, a depender da forma como você utiliza, se você não utiliza no tempo correto, né? Como muitas pessoas costumam começar a tomar o medicamento, quando o melhor aliador ou algo do tipo já interrompe o medicamento, né? Devido a estar se sentindo melhor. Isso pode fazer com que as bactérias, elas adquiram resistência, né? E esse medicamento, ele não seja mais eficaz pra você, devido à resistência da bactéria, por você não ter tomado no período correto, pra que se extinguissem essas bactérias. E ocorre apenas aí uma seleção, né? Onde as mais resistentes, elas vão permanecer. E, posteriormente, quando você tiver uma recaída com essa doença, aquele medicamento, ele já não vai mais fazer nenhum tipo de efeito. Por isso que, pra gente tomar um antibiótico, um medicamento, é preciso a prescrição médica, onde o médico, ele sabe o tempo exato que você deve tomar, pra que você seja efetivamente curado, certo? Agora vocês vão pegar lá o bloco de atividade de vocês, realizar essa atividade, e daqui a pouquinho a PRO volta com mais uma aula. Beijinhos no coração de cada um de vocês, e até já! Tchau, tchau!